Oi, eu sou... Nossa, meu... Fiquei velho, do nada. Oi, eu sou o Absobino. Ah, mais um vídeo meu, eu sou as pessoas. Estou aqui de volta com mais um vídeo. E, galera, dessa vez, trazendo a atualização aqui do Vampirecraft. E, mano, dessa vez, trazendo aqui, finalmente, mano, ouviram nossas vozes. O Além ouviu nossas vozes e trouxe aqui a atualização dos lobisomens. Finalmente, os lobisomens chegou aqui atualizado, mano. Agora os lobisomens estão muito fortes aqui, mano. Tendo aí até quatro levels, igual aos vampiros. Então, agora dá pra tirar um PVP. Agora dá pra fazer um guerra. Enfim, mano. Bora aqui, tá mostrando pra vocês como é que vocês vão estar conseguindo virar lobisomens. E também subir os neveis deles aqui. Pra vocês ficarem bem fortes. Agora, tirando as outras pessoas aqui, já preparado aqui pro... Pro Ticablan, 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 tá ligado? Vocês já podem ver que é uma craft table. Pros mais infirmos aí, a mesa de trabalho. Então, clicando nela aqui, mano, você vai estar fazendo este craftzinho aqui também. Porque agora a mesa de ritual pode ser feita aqui com a maldição da lua. Então, bora tá craftando aqui a maldição da lua. Aliás, a mesa e rituais, né, mano? É bom ter um rotante aqui, pra você tá virando aí uma espécie. Conseguimos aqui. Já tinha uma aqui? Tinha. Ok? Eu tô gravando esse vídeo pra segunda vez. Então, bora botar outra. Enfim. Você consegue acessar a mesa de trabalho, a mesa de ritual aqui. Com... Aqui, pra você já... Preciso de mais uma... É... Lua minguante. Cadê? Vou pegar ela e lua minguante aqui. Velho, você consegue esses lua minguantes aqui derrotando os lobisomens cinzas, beleza? Cada um aí tem 40% de que tá dropando aí essa lua minguante. E... Odeias? Sério, o Odeias e o Vendedor Sombrio. Pronto. Aqui. Dropou uma mesa, uma lua minguante aqui. Muito bom. E esse lobisomem cinza, ele também tem a chance de tá dropando o couro de lobisomem. E você faz uma armadura bem forte. Diga-se de passagem. Que você também consegue usar aí quando você é um vampiro. Então, é muito boa mesmo aí pra tá tirando um PVPzinho. E outra coisa sobre os vampiros aqui. Só uma curiosidade que eu não tinha falado nos outros vídeos, mano. É que quando você tá com esse chapéuzinho aqui. Tanto ele quanto o branco. Você não pega fogo durante o dia. Ele te protege aí do raio do sol. Então, você consegue sobreviver durante o dia aí quando você é um vampiro. Quando você tá com esse chapéuzinho. Então, fica a dica aí pra vocês. Esse chapéuzinho aqui, ele é muito útil. Beleza. Vamos virar aqui um lobisomem level 1. Prontinho. Agora você é um lobisomem level 1 aqui. Você tem até skin, focinhozinho e tudo o mais que você tem direito, tá ligado? Até um rabinho. Um rabinho muxo. Diga-se de passagem. Deixa aqui pra baixo. Mas, né? Fazer o que? Você é um lobisomem 1, meu parceiro. Você é um filhote da ninhada. Então, seja bem-vindo ao time dos lobisomems. Então, você tá conseguindo aí subir de nível B pro nível 2, velho. Você vai precisar daqueles criaturinhas insuportáveis. Que se chamam Vendedores Sombrios. Então, chega aqui nele. Dá um diamantezinho. Tá vendo o tanto que ele é chato? Ele não deixa nem um comprar na mão dele. Você pega aqui e troca aqui por uma pedra da lua, mano. Essa pedra da lua aqui vai permitir que você vire um lobisomem level 2. De dia, né, mano? Porque de noite, quer dizer. De noite. Porque você é um lobisomem. E os efeitos do lobisomem não funcionam durante o dia. Fica a dica aí pra quem não conhece a mitologia dos lobisomes. Prontinho. Lobisomem level 2, mano. Lembrando aqui, pra quem joga no PC, mano. No Windows 10 e tal. Acesse a mesa de trabalho por cima aqui. Porque pelos lados ela não funciona por algum motivo. Então, eu não faço a mínima ideia. Mas, enfim. Tamo aqui. Lobisomem level 2. E é isso, velho. Final. O vídeo vai ficar uma porquê. Espero que não tô zoando. Tem mais dois levels aí pra vocês estarem aprendendo a upar. Agora vocês vão vir aqui com o beta. Aliás, tá ao contrário aqui. Você tá vindo aqui com o beta. E prontinho. Agora aqui com o beta. Olha só esse beta, mano. Esse beta que ele tá muito bonito. Você já pode ver que o rabinho dele é um pouquinho mais pra cima do nosso. Sim. Porque o bichinho é brabo. Tá indo na porrada aí com o vendedor sombrio, mano. Mas, a gente não quer ver essa treta não, mano. Vamos matar esses dois sentar na frente. Prontinho. O lobisomem beta, ele vai tá droppando aqui essa lua cheia. E essa lua cheia aqui, você vai tá conseguindo subir pro level 3. Não vai pensando que é fácil, não, mano. Porque é difícil derrotar esse lobisomem beta aqui no sombrio. É esse, mano. Fora que ele é mó bonitão. Vamos dar mais uma olhada nele aqui. Olha só. Mó bonitão. Não vem que ele não fica parado com esse vendedor sombrio. Eita! Pega, mano. Vendedor sombrio é pelu aqui. Você tá doido? Eu vou segurar as pontas aí, mano. É só um beta. Se fosse pelo menos o alpha, tá ligado? O cara tá coro é uma bola de fogo. Eu tinha até esquecido que ele tinha essas habilidades. O movimento do sombrio é muito forte, mano. Ele tem umas magias muito fortes. Mas, enfim. Deixa o pau quebrar aí, mano. Deixa pra... Não vou mexer com ele mais, não. Enfim. Pra você tá indo aí pro level 4, mano. E último level, você vai tá derrotando o alpha. O alpha aqui, ele é quase igual o lobisomem beta aí. Só que ele aí é branco. E ele é mais forte, obviamente. Porque ele é o alpha, né, mano. Então, vamos tá tentando. Quebrece o lobisomem apurralente aqui. Tem que dizer que ele pega fogo, mano. Aqui é mozito. Ô, o vendedor fica na tua, hein, mano. E não droppou os itens. Owly. Owly. Como vocês podem ver, nem sempre eles o aposito, mano. Esse é o mais chato. Acabar um buraco aqui do carro. Entendeu? Tá esse bicho. Bom, ele vai tá droppando aqui, basicamente, a lua vermelha, beleza. E com ela, você vira aí o lobisomem 4. E ele também tem chance de tá droppando o anel de lobisomem 4. O anel de lobisomem, o anel de lobisomem aí, impede que você se destransforme durante o dia. Eu tive o azar aqui dele, não tá droppando aí, esse anel. Mas, pra quem quer ver aí, o anel é este daqui, mano. O anel de lobisomem. Essa equipa na segunda mãozinha aqui. E ele consegue aí, tá impedindo que você se destransforme durante o dia. Então, upei aqui, mano. Ganhei pressa aí. Não sei qual, porque eu não sei olhar no PC qual são os efeitos que estão em mim. Desculpa aí, mano. Desculpa aí. Sou iniciante nesse trabalho. Mas, enfim. É isso, mano. Esse aí agora é um lobisomem level 4. Ih, tá bem forte aí, mano. Você fica com essas manchinhas aqui na perna pra demonstrar a sua faixa de alfa, tá ligado? E é isso aí. Não tem mais o que mostrar nessa atualização. Foi só a atualização pra upar o level dos lobisomens. E, mano. Amanhã eu vou trazer um tutorial completo aqui sobre o Adam. Então, espero que vocês gostem aí. E pra quem é novo aí, mano. Não tá ligado como é que vira vampiro e tal. Tem vários vídeos aí no canal. Mas, amanhã eu vou estar trazendo aí esse tutorial completo. Dando a review zona aí do Adam. Aliás. Refazendo a review do Adam, né, mano. Que eu já mostrei o Adam todo, basicamente. Só que tá em vídeos separados. E eu vou fazer um... Hum... Uma compactação aí dessas vezes. Então, é isso aí. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E valeu, valeu. E foi isso. Tchum. Piu.